E que conclusão chegamos? Chegamos à infeliz conclusão de que esse governo nem salva a vida, nem salva a economia. Um governo que faz tudo para facilitar a entrada de armas. E aí nós ficamos aqui a discutir se o lockdown é necessário ou não é necessário. E esta não é uma medida inventada pelos brasileiros, é uma medida que foi adotada em toda parte do mundo, desenvolvido, do mundo em todo e com revelação de eficácia. Senhor presidente, eu ouvi hoje aqui uma deputada da Bahia fazendo críticas ao governo no trato da pandemia, do combate à pandemia e falando que o lockdown é uma medida que surte efeitos positivos, uma medida de efeitos concretos e criticando o governo por estar facilitando o acesso às armas. Mas veja só, o lockdown até hoje não teve um resultado positivo. O único resultado que foi, foi desemprego, falência, encerramento das operações de comércio. Já a flexibilização de armas no Brasil, que começou com o governo Bolsonaro em 2019, segundo o mais novo relatório do DataSus, diminuiu em 20%, 19% o número de mortes violentas no Brasil. De mais de 60 mil, diminuiu para 41 mil. Isso demonstra que a flexibilização de armas, fruto do governo Bolsonaro, e também esse combate mais acerrado ao crime organizado surte efeito e o lockdown, ao contrário do que ela diz, não. Obrigado.